Olá, meu nome é Isaías Costa, sou cirurgião dentista formado há 46 anos, especialista em implantodontia, prótese fixa e removível e habilitado em ozonioterapia. Hoje vamos falar sobre os quatro principais desejos de quem usa dentadura e vai fazer implante. Primeiro, ter a segurança de uma prótese fixa. Segundo, ter facilidade de limpeza de uma prótese móvel. Terceiro, ter suporte labial para não ficar com a boca murcha. E finalmente, ter a segurança de poder entrar no centro cirúrgico sem precisar remover a prótese. Então, se você usa dentadura e vai fazer implante, temos uma ótima notícia. Existe uma técnica que reúne os quatro desejos em um único trabalho e nós realizamos há 23 anos. Esse é o compromisso Odonto Costa, buscar sempre a excelência para os nossos pacientes. E aí Obrigado.